Avançamos para uma informação de última hora. O Pai Natal está, por esta altura, a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso repórter no Polo Norte. Agora. Olha para quem? Eu gosto muito do Pai Natal. Eu vou para o Pai Natal um piano. Não me enquego para tirar um luque. Mas é o e-mail. Sim. Botei muito mais. Muito bem, apenas. Para a minha churana. O mingueco. Sim. É um piano. 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 É um piano.